E hoje, preste bem atenção, vocês aqui de João Pessoa, da grande João Pessoa. João Gomes vai estar hoje em Santa Rita e o São João de Santa Rita, hoje a festa, será transmitida pela TV Arapuã, Band, a Rede Nacional liberou, liberou, olha essa, viu? Olha como Santa Rita tá famosa, a partir de 9h15 ao vivo e João Gomes mandou um vídeo. João Gomes, que vai cantar em Santa Rita hoje, mandou um vídeo, pra cá, pra produção, manda aí, vai. TV Arapuã, transmitindo o Melhor de São João e hoje não é diferente, tem dois shows, um em Santa Rita e outro show em Campina Grande e é uma honra pra mim poder estar nessa transmissão, a partir das 9h, vamos embora juntos. Tá vendo aí? Alô, Santa Rita, você entendeu? O João Gomes vai cantar hoje em Santa Rita e vai cantar em Campina Grande. Só que a transmissão hoje será do São João, direto de Santa Rita. Você entendeu? Aí você quer assistir o João Gomes pela TV hoje? É aqui na TV Arapuã. Arapuã Band, a Rede Nacional, liberou para a transmissão. Imagina aí como Santa Rita está, hein? Famosa e conhecida. Isso é bom pra cidade. Isso é bom pra cidade, é ótimo, cara. Entendeu? Porque se fala muito São João de Caruaru, São João de Campina, não é? Agora tá sabe como no meio? O de Santa Rita também. Olha aí. E na próxima semana vai ter o de Patos, vai ser a abertura dia 19 no São João de Patos. Também a Banda Nacional vai abrir para o de Patos. Tá vendo agora? Santa Rita despontando. Você que mora em Santa Rita, que tá gravando, você de um grupo de WhatsApp, grave essa que eu estou dizendo agora. Quer gravar? Lança nos grupos, grave agora. Agora, atenção os grupos de WhatsApp. Santa Rita está se destacando entre os maiores festivais de São João do Brasil. A Rede Nacional, a Banda Nacional, autorizou e abriu para a TV Arapuã transmitir ao vivo de Santa Rita, o São João mais arretado do Brasil. Porque antes só se falava do São João de Campina e o de Caruaru. Agora entrou o de Santa Rita como o mais arretado do Brasil. E o João Gomes mandou um recado. Eu vou pedir à produção que bota de novo. Bota de novo, bota de novo. Comecei no melhor de São João e hoje não é diferente. Eu tenho dois shows, um em Santa Rita e outro show em Campina Grande. É uma honra para mim poder estar nessa transmissão. A partir das nove horas, vamos embora juntos. Está vendo aí? A partir de nove horas aqui na TV Arapuã. Você... Tula, hein, Carapuã? Olha, rapaz, quem diria, né? São João de Santa Rita também agora, hein? Em Rede Nacional, na Arapuã Banda. O mundo inteiro sabendo onde é que é Santa Rita agora. Eu me orgulho. Estou feliz, sabe por quê? Sabe por que eu estou feliz? Que é a minha cidade, onde eu nasci e me criei. Sabe? Onde eu nasci e me criei. Estou orgulhoso da minha cidade. Estou orgulhoso da minha Santa Rita. Graças a Deus.